Eu vou falar que a gente tá só aí da festa Dei, caçando, outra 10 Vai, já, já, vamos Arrumbe, show Arrumbe, show Alô, vamos te contar, a gente é campeão Somos nota 10, mais bons da ação Agora é a hora de melhorar Dei, caçando, a gente é campeão É a escola, nota 10 da administração Prodefeito Papai Jacques Aqui é o destaque em nosso Moçapé É o trabalho que faz de aprendizagem Nossa juventude em Moçapé Boa tarde, isso aqui de festa Dessa alegria, educação Da administração do Papai Jacques Arrumbe, show Arrumbe, show Arrumbe, show Grande passeata, é de alegria Os Moçapénticos e redes públicas Educação, colégio, nota 10 Arrumbe, show Arrumbe, show Colégio, nota 10 Hoje é 7 de junho Arrumbe, show Falar bem, é a passeata